Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Demolidor. Pessoal, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos iniciando mais um episódio de Café de Vanguard. Galera, vamos lá, let's go detonar, mais um episódio multijogador, é, multiplayer, né galera? Vamos lá, então, let's go, sem mais, sem prolongas, vamos entrar na ação, já tô treinado, já treinei bastante, já joguei muito, quase mais de uma hora, né, jogando, já tô pronta para ativa para detonar, então, é isso que a gente quer, let's go, modo mapa grande, blitz, let's go. Galera, é o seguinte, já queria deixar aquele gostei aí, por favor, meu amigão, minha amigona, se inscreve no nosso canal, se você não tá inscrito, se inscreve agora aí, por favor, e ativa aqui embaixo que esse link, por favor, galera, ativa, se você não segue junto com a gente, tá trolando, let's go. Aê, 18 versus 18, né, está, nunca joguei, 24 contra 24. Mata, mata alguém, enfim, extermine em qualquer ameaça, agora a porra vai ficar, querendo, uma plantadora inimiga chegando. Ah, desgraçado. Ah, desgraçado. Reconhecimento acima. Reconhecimento hostil do ar. Tem espiões no céu. Você me deve uma cerveja. Caralho! O que é que faria? O que é que faria? O meu caminho. Reconhecimento no céu. Bomba planadora inimiga chegando. Pegando sofrimento. Caralho! Tem espiões no céu. Ah, preciso de uma chutinha! Prontejam-se, combatei os inimigos! Não esquece de sentar do lado deles, mano! Tá vendo que eu não luto? É o Zé que tá aqui, mano! É o Zé que tá aqui, mano! Porra! Vamo a planadora inimiga chegando! Ixi! Comecei o erro do servidor, mano! Nossa, tá difícil, hein, mano! Vamos lá! Sete contra sete, chip house, mano! Depois do jogo travar a chave! Mano do céu! Pegando, Baker! O jogo literalmente... Dominação! Peguem o objetivo! Essa não vai ser fácil! Não vai ser fácil! Já faz! Gastando, Baker! São péssimos no esconde esconde! Potos innovation! Gol! Em torno completo... Jogando o granado! Cominamos, peita O inimigo soltou um cão de guarda O inimigo soltou um cão de guarda O inimigo soltou um cão de guarda Caralho, os cabelos me matando O inimigo soltou um cão de guarda 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 É sacanagem eu nascer do lado do negócio Ah mano, aí não dá Estão jogando alguém Vamos para as posições Preciso de uma ajuda O inimigo soltou um cão de guarda 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 Ele está fazendo um cão de guarda Ô mano qual é? O cachorro não merecia Permita a lançada Caralho! Acho que eu tô sendo pesado. Betendo o objetivo ainda. Oh, mano! Caralho! O inimigo tá dominando! Hora de reagir! Estão pecando, Baker! E aí, segura por muito tempo. Porra! Ah, mano! Parece que não temos os caras só no destino meio do ponto inimigo, mano! E te cheiro, hein? Luminando, Baker! Defendo o objetivo, Able! Reconhecimento hostil no ar! Tem espiões do céu! Ah, mano! Os caras tão pegando aí do lado, mano! Dominando, Able! Cuidado com o cão de guarda inimigo! Reconhecimento hostil no ar! Tem espiões do céu! Perdei o objetivo, Baker! Parece sim, mano! Se prepara, Cacavinho. A rodada está quase no fim e a gente está abrindo o chave, corteiros chegando, sai! Corra! É inimigo mano, o que está falando? Caralho mano, achei que era aliado mano. Caralho! Derrota! Caralho mano! Depois do jogo encaixar, a gente ficou em penúltimo. Não, mas teve dois saídas, aí não tem sacanagem, não tem como né? Porra! Caralho! 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 Ok, vale? Caralho! 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 Ataque de um mordeiro aliado ao caminho. Um aliado pediu um bombardeio. Reconhecimento barrigo setor. Caralho! Reconhecimento acima! Olá, boa! Eu já tenho tempo pra você! Ah! Não dá! Tô fraca! Cães de ataques solicitados, a caminho Assistência de bomba planadora Um aliado pediu o bombardeio, reconhecimento no céu Vem tentar pegar o inimigo a ajudar, vai Cães de ataques Bomba planadora inimiga chegando, reconhecimento a reino de setor Tem um pão de guarda Caralho! Que caginho! Nossa mano! Reconhecimento acima! O soldiado pediu o bombardeio! Ai mano! Caralho! Bomba planadora aliada a caminho Scar de joelhos Atenção! Ataque do norteiro aliado Cães inimigos a caminho Ah, mano! Nunca baixe a guarda comigo! O pacote é viado ao caminho! Alado! Meu Deus! Vou bater os inimigos! Boa! Ae! Boa! Caralho, mano! Essa foi boa, hein? Apesar de a gente ter entrado no meio da partida, né? No início... A partida foi boa! Caraca, essa foi boa! Foi top, hein? Ae! Galera, eu vou ficando por aqui! Daqui a pouco estamos de volta! Mais um episódio! Valeu! Muito obrigado por estar seguindo a gente! Comentações do canal! Até daqui a pouco! Um abraço e faça mais um! Tchau! Tchau!